YouTube, vamos falar sobre desenvolvimento de personagem e arco de personagem. Um ponto positivo da internet no momento em relação a debate de mídia é que mídia está sendo debatida, eu acho isso muito legal. Comparado com uns 6, 7 anos atrás, sei lá, as pessoas parecem estar muito mais disponíveis para debater melhor criação de arte em geral. Só que nesse debate, nessa conversa, tem alguns termos que são só jogados e são aceitos pela população em geral, sem que ele seja muito explicado direitinho ou muito explorado. Então esse vídeo aqui é um vídeo bem simples para meio que dar uma geral em desenvolvimento e arco. Meio que para tentar tirar qualquer dúvida do que essas coisas significam. E também do seu papel em uma narrativa. Vamos lá, o que é desenvolvimento de personagem? Desenvolvimento de personagem é o ato de fazer com que um personagem vire uma pessoa, basicamente. Ou pelo menos próximo de uma pessoa. Lembrando que a maneira como personagens e pessoas da vida real funcionam e existem são bem diferentes, porém a ficção tenta emular a vida real, então o personagem tenta emular a forma como a pessoa funciona. A gente foi muito filosófico agora, mas vamos tentar explicar mais direitinho. Existe esse termo que eu já joguei algumas vezes aqui no canal chamado Plot Device. Plot Device é alguma coisa que está na história porque a história precisa seguir. É alguma coisa que vai guiar a história para frente. Eu vou falar de Star Wars mais daqui a pouco, então só para já ir preparando, a Leia aparecendo naquele holograma lá é um Plot Device. Plot Device. Aquele holograma existe para que a história aconteça. Plot Device. Como você já deve ter concluído, Plot Device é uma coisa ruim. Você vai botar em, tipo, todas as suas histórias. É sempre necessário que alguma coisa empurre a história para frente. Está tudo bem. Plot Device podem ser qualquer coisa. Podem ser um objeto, um lugar, uma situação e, é claro, um personagem. É muito comum um personagem estar na história para ter alguma função. Até porque, senão, aquele personagem não estaria fazendo nada e ele seria uma perda de tempo. Então um personagem estar em uma espécie de Plot Device é bem normal e está tudo bem. Já que Plot Device é tipo tudo. O problema é um Plot Device ser só um Plot Device. Então quando um personagem está na história só para fazer com que a história avance, isso não é muito bom, não. Parece vazio. Não parece um personagem, parece uma função. Portanto, é uma boa o personagem ser desenvolvido. Quando um personagem é colocado na história pela primeira vez, geralmente ele só tem carisma. Dentro desse carisma estaria a personalidade dele, a forma como ele fala, a aparência dele. E é a partir daí que ele será gostado ou não do público de primeira impressão. Você, então, desenvolve ele para que ele tenha mais coisas. Você se foca mais no psicológico dele. O que ele fez até chegar nesse momento que ele está na história? De onde ele veio? O que ele gosta de fazer no tempo livre? Ou ele só está aí para a história e é isso? Se ele foi amigável com o protagonista quando ele apareceu pela primeira vez, por quê? Se não, por quê? Tem alguma coisa no passado dele que teria afetado a forma como ele pensa? Se ele está em silêncio em uma cena, ele é só um NPC que está lá parado sem fazer nada? Ou ele está pensando em alguma coisa e processando as informações da cena da própria forma? Ao criar um personagem e colocar ele na cena, considere como ele funciona de um ponto de vista pessoal e privado. Como ele está agindo com os outros personagens e o que ele realmente está pensando. Esses dois lados não precisam ser um contraste. Mas assim como cada pessoa no mundo real tem uma vida própria, cada um dos seus personagens deveria ter uma vida própria também, por mais que você não foque na vida de todo mundo. Então deixe claro pelo menos que eles têm. Nisso, você trará camadas para os personagens. E ao trazer essas camadas, defeitos, história de fundo, qualidades, características aleatórias que ele gosta, tipo, sei lá, vai aquele personagem que você criou muito bom em Dance Dance Revolution, não sei, já é uma característica legal. Quando você coloca todas essas coisas, o personagem para de se sustentar apenas por carisma. E agora é mais uma, entre aspas, pessoa. Entre aspas no sentido de, é muito difícil você fazer alguém que é tão complexo e cheio de nuance quanto uma pessoa normal, mas ainda assim um indivíduo complexo. E com isso, quando ele tiver que fazer algo na história, quando chegar a hora dele ser um plot device, basicamente, não vai aparecer de graça, não vai aparecer do nada, porque é um personagem que já está formado, já está aqui, já está estabelecido, já sabemos que ele é uma pessoa e uma entidade ativa na história, então ele ser útil não vem do nada e não é uma pessoa aleatória, alguém que você já conhece. O que me leva a dois pontinhos sobre desenvolvimento de personagem. Em primeiro lugar, um personagem não precisa ser desenvolvido imediatamente no exato mesmo segundo que ele é apresentado na tela, até porque senão seria uma bagunça. E também seria estúpido, o personagem aparece e ele fala, Oi, meu nome é XYZ. Anos atrás eu fiz XYZ e agora eu estou fazendo XYZ e eu gosto muito de jogar Dance Dance Revolution. Quando você encontra uma pessoa pela primeira vez na vida real, é muito normal você só colocar ela em uma caixa. Ah, essa pessoa é assim. E ponto final. E aí quando você conhece ela mais a fundo, você vê que isso é só uma faceta dela, um lado dela. Ela é uma pessoa e é muito mais complexo que isso. É normal você fazer isso com seus personagens também. Só que no caso, os seus leitores de barra público estão vendo o personagem seguindo o seu ritmo. O ritmo que a história está sendo contada. Então, yeah, espalhe as informações do personagem. Colocar tudo de uma vez só não é uma boa ideia, uma boa que seja orgânico. Você conhece o personagem com o tempo, organicamente. Em segundo lugar, se você faz uma história, todo mundo tem que ser desenvolvido? Não, pelo amor de Deus, não faz isso. Isso é uma questão. Gente na internet coloca desenvolvimento de personagem como qualidade do personagem. O quão bem desenvolvido são os personagens igual ao quão bom são os personagens. Ponto final. Igual a quão bom é a obra em geral. Isso não é uma boa forma de olhar pra isso, não. Porque histórias têm início, meio e fim e tamanhos pré-definidos. Ao optar por desenvolver um personagem, você vai passar um tempo desenvolvendo esse personagem. Vai ter muitas cenas com ele e vai bem a fundo das questões internas dele. E vai colocar várias ceninhas meio Tani, esse tipo, ele jogando Dance Dance Revolution. E isso tudo toma tempo. Tempo que muitas vezes você não tem. Então saiba quem desenvolver, como desenvolver, quando desenvolver e tudo mais. E também de uma maneira que não seria muito óbvia. Tipo, vou desenvolver esse personagem simplesmente porque ele vai morrer daqui a pouco? Eu acho isso meio meme. Agora vamos olhar pra arcos de personagem. E sim, são duas coisas diferentes, por mais que elas andem de mãos dadas. Esse agora é muito mais fácil, inclusive. Um arco de personagem acontece quando a história empurra o seu personagem por certos caminhos e esses caminhos afetam o psicológico dele. Ele está seguindo em uma aventura e em uma jornada, porém os eventos dessa jornada? Estão fazendo com que ele mude a sua cabeça e a sua forma de interpretar o mundo. Então se você olhar pro personagem no início do arco e depois no final do arco, parece que são duas pessoas completamente diferentes. Um arco de personagem serve pra mudar o seu personagem com o passar da história. Seja de maneira pequena ou de maneira bem drástica. Seja como for, ainda assim é um arco. Basicamente, desenvolvimento serve pra fazer com que seu personagem vire uma pessoa, alguém complexo e com camadas e que parece que realmente existe naquele universo. E arco serve pra mudar o psicológico desse seu personagem. Fazendo com que ele mude como pessoa. Desenvolvimento é importante pra arco porque é bom a gente conhecer o nosso personagem antes e depois da mudança dele, é claro. Se o personagem for um pedaço de papelão e aí do nada ele tem um arco de personagem, não vai ser tão satisfatório assim, né? A gente não entendia o psicológico dele bem o suficiente pra que essa mudança seja satisfatória ou que a gente fique investido nela. Pelo menos em geral, se você ficar, você ficou. Não dá minha conta, divirta-se. Agora, vamos falar de um personagem que tem um arco de personagem fantástico e é um personagem muito bem desenvolvido. Que no caso é o Luke Skywalker na trilogia original de Star Wars. Ou seja, 4, 5 e 6. Eu vou dizer que assistir a trilogia clássica de Star Wars é um ótimo aprendizado pra quem tá interessado em saber como é que uma história funciona. Porque é muito simples, só que é muito didático. Faz basicamente tudo direitinho e é uma história simples, então é bem legal. Com isso dito, spoilers de filmes que saíram 50 anos atrás. Caso você não tenha visto, veja. Mas eu vou rapidamente falar sobre o Luke aqui, vamos lá. No episódio 4, somos apresentados a Luke Skywalker. Um garoto que vive no planeta desértico de Tatooine, porém, em várias cenas no início da história, nós sabemos que ele quer sair dali. Tem a cena dele olhando pro céu, pro sistema solar binário. Tem a cena dele muito interessado quanto à história antiga das guerras clônicas. Tem ele ficando interessado no holograma da Leia. Além da questão da personalidade dele e forma que ele age, já temos uma base do personagem. Ele é um jovem bem aventureiro que tá preso naquele planeta e quer sair dali. E aí, logo no início do filme, em uma cena que é extremamente importante, porém, eu acho que ela não foi muito bem executada no audiovisual, os tios de Luke e as duas pessoas que estavam cuidando dele são mortas pelo Império. Antes, o Luke queria sair daquele lugar por motivos de aventura e exploração e conhecer o resto da galáxia. Agora, não tem mais como ele ficar em Tatooine. Ele vai sair dali não só pela aventura, mas também pela guerra. O que também dá motivos pra ele se envolver na guerra. Não tem como viver aventuras em um lugar onde coisas assim podem acontecer. Pelo menos não aventuras de uma maneira meio infantil ou ingênuas. Enfim, aí o resto do filme acontece, fim. No episódio 4, já temos muitas coisas interessantes sobre o Luke. Sabemos que ele nunca saiu do planeta e sempre viveu com os tios. Sabemos que ele é bom em pilotar naves. Sabemos que ele é bem infantil e bem ingênuo. Mas também vemos que ele entrou em contato com a força que foi direto contra a sua personalidade. Ele tinha essa vibe meio impulsiva, mas na hora de explodir a Estrela da Morte ele teve que ser paciente. Teve que ser calmo. Teve que confiar em uma coisa que não era apenas ele. Não era apenas seus instintos. Então é, no episódio 4 ele já tem camadas. Ele é tipo um cara. E aí a gente chega no episódio 5 e é o episódio onde o Luke fracassa em tudo que ele tenta fazer na vida dele. Ele vai pra Dagobar treinar com o Mestre Yoda e ele não é tão bom assim com a força não. Como mostrado no 4, a força meio que requer uma habilidade diferente da que ele tem. Não vem de nerd de Lord Star Wars não, tá? Eu tô falando dos filmes clássicos originais da forma que eles foram concebidos ali. Luke não consegue se concentrar 100% e mantém grande parte do seu lado chato e mais importante, infantil. Tanto que ele não acredita que Mestre Yoda é esse mestre Jedi poderoso e antigo. O que já é um erro. Um julgamento feito porque ele é uma criança, basicamente. Ele não amadureceu até agora. E aí ele sente que os amigos dele vão morrer e ele fala, pô, vou lá lutar contra o Vader. E Yoda fala, você é um imbecil se você for. E aí o Luke decide ser um imbecil e vai até lá. Apanha feito um louco. Na luta contra o Vader, várias coisinhas do treino do Luke meio que são trazidas de volta à tona. Descobre mais sobre si próprio. Perde. Inclusive ele perde um braço. Então ele literalmente perde parte de si próprio. Vamos chegar a isso daqui a pouco. E quase morre. Inclusive ele salta naquele buraco provavelmente que ele queria, né, pular pro vazio. E aí a gente vai pro 6. Só que tem uma ceninha no 5 onde o Luke tá lutando contra o Vader em Dagobah, que no caso é uma ilusão. Ele corta a cabeça do Vader e é a cabeça do Luke, na verdade. Isso é um forxado de que o Luke é filho do Vader. E um forxado também de que ele tá propenso a cair nesse lado negro. Ele pode acabar que nem o Vader. E aí a gente vai pro 6. Luke está totalmente diferente. A derrota mudou a forma do Luke de pensar. Ele agora age mais como um Jedi. Ele é calmo. Ele é centrado. Ele não é impulsivo em nada. Sábio. Após ser derrotado, ele amadureceu bastante. Deixou de ser só uma criança birrenta. E também deixou de ter uma visão meio simples da vida. Antes suas vestes eram brancas e agora são pretas. Ele amadureceu e passou a deixar de ver a vida como apenas uma grande aventura. Ele tá envolvido em uma coisa muito maior e mais complicada do que só isso. Um outro detalhe legal que eu gosto é que no episódio 4 Darth Vader enforca pessoas usando a força. No 6, o Luke faz isso no início do filme. Luke tá usando uma habilidade que nessa mesma franquia já havia sido estabelecido como pertencente ao lado negro. Ou pelo menos pertencente ao vilão. Isso já é uma diquinha pro arco dele nesse filme. Ele vai confrontar o Vader de novo. Dessa vez bem mais sábio e mais experiente sem cometer os mesmos erros da última vez. Só que esse conflito é muito mais psicológico. Ao perder sua inocência e ingenuidade ele tá bem mais propenso a ir pro lado negro. O que quase acontece algumas vezes durante o combate. E tem até um planozinho muito bom onde ele liga o sábio de luz parte da cara dele tá iluminada e parte não. Eu fiz um vídeo recentemente sobre linguagem. Como se você estiver fazendo um filme você tem que contar a história usando o audiovisual. Então isso foi bom. E aí lhe é dado uma oportunidade matar o pai Darth Vader que está indefeso na sua frente e com isso aceitar as trevas em seu coração e devido a isso se deixar corromper ou fazer o que ele faz negar o imperador e falar eu sou um Jedi como meu pai era. Com isso Luke Skywalker mudou muito desde o episódio 4. Porém seus valores permaneceram. Ele é uma pessoa mudada. Os acontecimentos de episódio 5 mudaram muito a maneira dele ser e a maneira dele agir porém seus valores morais continuaram os mesmos. Ele não vai ser corrompido assim mesmo que não seja a mesma pessoa de antes. obviamente eu pulei muita coisa do arco dele mas dá pra ver que em todos os momentos que eu falei ele se manteve um personagem complexo e desenvolvido e eu digo complexo na ideia da quantidade de coisas que tem no personagem. Ele não é flat ele não é 2D ele não é só nada ele não é um monte de nada essa é a graça dele. E junto disso ele foi mudando com o passar da história. A história fez com que ele mudasse e com isso os conflitos em que ele se meteu mudaram também. Em geral é isso desenvolvem seus personagens criem arcos interessantes e lembre-se que arco e desenvolvimento muitas vezes andam de mão juntas. Dá pra fazer coisas muito legais mesmo que forem simples como é o caso do Luke aqui. Enfim, é isso muito obrigado por terem assistido muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira até a próxima e até!